Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaia soridentes a bailar E o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Fui num baile em Assunción, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaia soridentes a bailar E o som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira, nunca mais te esquecerei Galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei 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 Paraguai eu voltarei